Atença a você, nessa data querida, muitas felicidades, com os anos de vida. Atença a você, nessa data querida, com as felicidades, com os anos de vida. Fica a si! Fica! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Atença a você, nessa data querida, com os anos de vida. Atença a você, nessa data querida, com os anos de vida. Atença a você, nessa data querida, com os anos de vida. Atença a você, nessa data querida, com os anos de vida. Atença a você, nessa data querida, com os anos de vida. Atença a você, nessa data querida, com os anos de vida. Obrigado.